Olá, divinhas de leão, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. No vídeo de hoje, pessoal, eu vim mostrar algo revolucionário que eu descobri na minha cozinha em quase 15 anos de casada. Você acredita? Algo que vai mudar a sua vida, algo que vai fazer você economizar gás, porque tá caro. Você vai fazer um arroz muito prático, muito rápido. Eu tinha saliada na minha cozinha há anos e não sabia, só descobri. É difícil ver. Tem uns dois meses pra cá que eu descobri isso e eu tenho usado muito, tem me ajudado muito nessa correria minha do dia a dia. Mas antes de vocês verem o que eu vou fazer por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e segue a gente lá nas nossas redes sociais. Bora lá pra minha cozinha ver essa descoberta da uma jubinha que foi revolucionária nesse ano de 2022. É, então tem dois meses não. Tem duas ou três semanas que eu descobri isso. Bora lá deixar de enrolação. Olha aqui, jubinhas. Aí vai funcionar assim, ó. Eu coloquei... Eu só gosto de arroz, aquele arrozinho básico com alho. Esse coisa branco aqui é banha, que eu fiz corresma e ficou com banha e é muito bom pra fazer na comida. Aí aqui você vai colocar o tempero que você quiser. Alho, cebola, cenoura, linguiça. O tempero de sua preferência, né? Aí você vai deixar aqui, né? Dar uma tostada. Aí vai deixando tostar pra depois colocar o arroz. Ó, jubinha, já deixei dar uma torradinha aqui. Aí eu uso de medida essa canequinha aqui, ó. Eu vou colocar... Eu vou colocar três canequinhas dessa de arroz. Que dá almoço e janta aqui pra minha família. E ainda sobra um pouquinho. Já coloquei uma... Três... Três não, dois. Tô sabendo nem contar até três já, viu gente? E três. Então eu botei três xícaras desse tamanho. Não vai importar a quantidade. Você pode usar um copo, pode usar uma canequinha. A quantidade que você colocar, você vai colocar sempre uma a mais. No caso eu coloquei três xícaras, né? Dessa de arroz. Então eu vou colocar três xícaras dessa de água. E depois eu vou acrescentar o sal. Ó, pessoal, misturei aqui o arroz, né? Com o alho e a banha que eu coloquei. E vou colocar agora, acrescentar quatro xícaras dessa de água. Uma. Duas. Três. E por último, quatro. Então foram três xícaras dessa de arroz e quatro de água. Agora eu vou acrescentar o sal. Ó, Juventus, agora eu vou colocar aqui o sal, ó. Aí eu vou misturar. Aí vocês dão aquela experimentada básica pra ver se tá bom de sal. No caso, eu já tô acostumada a fazer esse tanto, então eu já sei que tá bom. Agora, Juventus, eu vou tampar aqui a panela de pressão. Ó, Juventus, tampei a panela de pressão. Agora, quando ela pegar a pressão, você vai deixar exatamente um minuto e vinte segundos. Aí depois desse um minuto e vinte segundos, que ela pegou a pressão, você deixa ela lá durante cinco minutos. Pra depois tirar o arroz da panela. Você vai ver como vai ficar soltinho. Ó, Juventus, quando a panela pegar a pressão, igual a minha tá fazendo aqui agora, vocês vão contar um minuto e vinte segundos. Não mais que isso. Aí depois que passar esse um minuto e vinte segundos, você vai desligar o fogo. E vai deixar na panela fechada por cinco minutos. Pra depois você poder tirar o arroz. Você vai ver como vai ficar incrível o seu arroz. Aqui, Jubinhas, aproveitando esse vídeo pra eu dar um spoiler. Desconsidere a bagunça. Isso aqui, já começamos hoje. Hoje é dia 17, 17 do 2. Os preparativos para o nível da Jubinha. Jubinha faz 11 anos. O tema, qual será? Desconsidere a bagunça. A Jubinha tá ali, ó. Mas eu vou falar, não, que ela tá toda desgrenhada, pobre. E tá comendo o resto dos negócios. Vale a pena. Já deu aqui um minuto e vinte segundos. Agora eu vou desligar e aguardar cinco minutos. Ó, Jubinhas, assim que ficou o arroz. Aí vocês devem estar falando assim, misericórdia, esse arroz não tá cozido. Eu vou soltar ele da panela. Eu vou passar ele pra outra panela aqui. Vocês vão ver como ele ficou soltinho e suculento. Ó, Jubinha, então foi assim que ficou o nosso arroz de panela de pressão. Soltinho. Eu gosto de arroz branco assim mesmo. Mas aí você pode temperar do jeito que você gosta, né? Mas fica soltinho. E qualquer marca de arroz dá certo. É só seguir a medida. A mesma medida de arroz, você sempre vai colocar uma medida a mais de água que vai dar certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Então, vamos lá.